Arquitetos e designers da região já podem apresentar novas ideias de como transformar ambientes e ainda serem reconhecidos nacionalmente. É o primeiro prêmio Estilo Design e Decor, idealizado pelo programa Tudo com Estilo, exibido aqui na Band Vale. Veja como participar. O concurso será dividido em duas categorias, novos talentos e sênior. Designers de interiores, arquitetos e paisagistas da região podem participar. É uma oportunidade para cada profissional apresentar ideias e criações que estão divididas em sala de estar, cozinha, dormitório, banheiro e área externa. As inscrições podem ser feitas até 30 de julho. A taxa é de 50 reais e o interessado precisa enviar um vídeo para concorrer ao primeiro prêmio Estilo Designer e Decor. Grava com o celular, fala sua defesa, faz a justificativa. A gente está em uma sala, de repente, por que você usou aquela poltrona amarela naquele ambiente para dar aquele diferencial ou amplitude, redução? Como é que você faz para ganhar os espaços? Basta acessar o site www.premioestilodesign.com.br e fazer a inscrição. Arquitetos conhecidos nacionalmente serão os jurados do prêmio. Os nomes dos vencedores serão divulgados em 21 de agosto em São José dos Campos. A gente tem duas arquitetas muito badaladas, que é a Brunete Fracaroli, que já até participou na bande de programa, e a Joia Bérgamo, que também dispensa apresentações. Além disso, tem o Beto Cossenza, que faz o Boom SP Design. Então, assim, é uma banca top, mas que não vem para... ela não vem para criticar. Ela vem para ajudar a validar, regulamentar. Uma banca isenta, que vem justamente para valorizar os talentos. Os escolhidos participarão do programa Tudo com Estilo, que é exibido aos sábados, às 11 da manhã, aqui na TV Band Vale. Agora, uma oportunidade para alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Taubaté, com idades entre 13 e 17 anos e que buscam qualificação profissional. As escolas do Ametra estão com vagas abertas em vários cursos. Márcio Corrêa. Foram abertas 816 vagas em 14 cursos profissionalizantes ministrados nas três escolas da Ametra, aqui em Taubaté. Vamos conversar com o professor Edson Oliveira, que é coordenador do projeto. Professor, quais são esses cursos? Nós temos diversos cursos. São mais de 14 cursos. Nós temos cursos de serigrafia, auxiliar mecânico de manutenção, serralheria artística. Temos também os cursos certificados pelo SENAI, com manutenção de micro, informática básica, corodral, autocad. Então, são diversas oportunidades. Quem que pode participar dessa vez? Alunos da Rede Pública Municipal ou Estadual. Tem que ter no mínimo 13 anos e no máximo 17. E as inscrições são feitas nas três unidades da Ametra? Exato. Nós temos três unidades. Uma aqui na Vila São José, uma no Areião e uma no centro, na Hermano Salles. O que precisa, professor? O aluno tem que levar cópia de CPF, RG, comprovante de endereço, declaração escolar e uma foto 3x4. E tem que ter um responsável para fazer a inscrição desse aluno. E as aulas são todas gratuitas? Totalmente gratuitas para a comunidade. Até quando vão as inscrições? Quando devem começar as aulas? As inscrições terminam no dia 25 de julho e as aulas iniciam no dia 28. E vai ter processo seletivo ou é pela ordem de chegada? Não, é por ordem de chegada. Nós temos aí, em média, 12 vagas por curso. Bom, quem quiser mais informações no telefone? 3625 5086. Ok. Professor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Márcio Corrêa, de Taubaté, para o Banho de Cidade. Agora o esporte. Começou hoje em Caraguatatuba, a cerimônia de abertura da edição de número 58 dos Jogos Regionais. O evento acontece no Centro Esportivo Municipal, o Baldo Gonçalves. 42 cidades vão participar da competição. Durante 10 dias serão disputadas 24 modalidades. São José dos Campos foi a campeã do ano passado. Os jogos terão início a partir desta quinta-feira. E o time de vôlei de Taubaté entra como a principal candidata ao título. Estrelas como Dante e Lorena devem fazer parte da equipe. Depois de alguns dias de folga para viajar com a família pelos Estados Unidos, o ponteiro Dante retornou aos treinos do Taubaté Vôlei esta semana. Um descanso importante para recarregar as energias para a temporada 2014-2015. E o primeiro compromisso começa já nesta sexta-feira, com os Jogos Regionais em Caraguatatuba. Vamos jogar, vamos entrar, vamos jogar para ganhar mesmo. Até porque esses Jogos Regionais servem para a gente como ganhar mais ritmo de jogo. Porque uma coisa é você treinar aqui, treinar o coletivo, treinar a parte física, a parte tática, técnica. Outra coisa é você jogar. Durante a folga, o ponta também aproveitou para acompanhar os jogos da seleção na Copa. E com a autoridade de quem já foi campeão mundial e olímpico, o jogador acredita que a questão psicológica, assunto em pauta na seleção brasileira, não deve ser o principal problema do Brasil. São jogadores experientes que sabem resolver uma certa situação, sabem fugir dessa pressão, que é coisa normal. Porque quem está na seleção brasileira vai sofrer esse tipo de pressão. E eu, particularmente, acho que não afeta em nada, que no momento que você entra dentro da quadra, você acaba esquecendo tudo o extra-campo que está acontecendo lá fora. Você acaba se blindando automaticamente, pensando somente no vôleibol. Aí sim, quando acaba, aí volta para os quartos, para casa e vai assistir a Copa do Mundo. Já o técnico César Douglas se concentra na preparação da equipe. Ele ainda aguarda os quatro jogadores que estão servindo à seleção brasileira para completar o elenco. Segundo ele, os regionais servirão como laboratório para o Paulista e a Superliga. Mas o Taubaté, até pelo elenco, entra para vencer. Estamos entrando com a equipe que tiver melhor condição, física principalmente. Esse é o aspecto que nós vamos levar muito em consideração para esse primeiro jogo. Na sequência, nós vamos ali estar buscando um equilíbrio, deixando todo mundo participar, até chegarmos no objetivo de uma final com a força total. Ponto final nesta edição do Bande Cidade. Participe da nossa programação, entre no nosso site e no ícone Fale Conosco, você deixa a sua sugestão de reportagem. Nós estamos também no Facebook e Twitter. Amanhã, o Bande Cidade 2ª edição será exibido no horário normal, às 10 para 7 da noite. Boa noite para você. Tchau. Boa noite. Boa noite.